Pois é, nós estamos de volta com o segundo bloco do seu Capanema Agora e esse assunto agora. UFNORPA, Universidade Federal do Nordeste do Pará, muito se falou, várias especulações, notícias e no último final de semana, mais precisamente no último sábado, o deputado federal Lúcio Valle esteve aqui no município e em entrevista esclareceu algumas dúvidas da população. Pode rodar a matéria. Após várias especulações sobre a instalação ou não da Universidade Federal do Nordeste do Pará, em Capanema, o deputado federal Lúcio Valle, o criador de um projeto de indicação que solicita ao MEC a criação da universidade, esteve no município para esclarecer as dúvidas da população. O deputado explicou que a sua luta pela instalação da universidade iniciou ainda no ano de 2011. A proposição minha é datada de março de 2011, inclusive hoje, no março de 2013, nós recebemos uma negativa do Ministério da Educação sobre a criação da universidade do Nordeste do Estado. Inconformado que fui, que estou com a situação, eu refiz o projeto, o projeto de indicação eu refiz, para que a gente continue lutando com esse sonho, de transformar esse sonho em realidade aqui para o município de Capanema. E de toda a região, eu acho que a universidade, Pedro, meus amigos da imprensa, ela vai beneficiar todos os 44 municípios do Nordeste do Estado do Pará. Então isso não é uma luta partidária, não é uma luta de um deputado federal. Toda bancada de deputados federais, de senadores, tem que estar unido para a gente poder criar a universidade do Nordeste do Estado. Nós temos que ter a nossa universidade aqui, instalada aqui, para poder dar oportunidade ao filho do pobre de ser doutor. Trazer uma universidade pública, de qualidade, para que a gente possa levar esse bem-estar aí aqui, formar mestres e doutores, para que a gente possa transformar o Nordeste do Estado no maior centro de referência de educação do Estado do Pará e, quem sabe, do nosso país. Então é nesse pé que está e eu queria conclamar a todos nós a lutarmos pela criação dessa universidade. As últimas informações divulgadas sobre a Ufinorpa mencionavam que a criação da universidade foi suspendida pelo MEC. Mas apesar das notícias nada motivadoras, o deputado afirmou que a luta por uma universidade no Nordeste do Pará continua. Ela continua e eu quero lhe dizer o seguinte, que em março de 2013 eu já refiz o projeto. Eu sei que houve aqui uma coisa que misturaram um pouco a situação. Eu sei que o senador Flecha Ribeiro fez um projeto de lei para a criação da universidade, onde ele citava locais, citava a inclusão da UFRA nesse projeto. E eu quero afirmar à população de Capanema que universidade não se cria com projeto de lei. Universidade, quem cria universidade é o Ministério da Educação. O Senado Federal é uma casa revisora, onde permite aos deputados federais fazerem um projeto de indicação ao Ministério da Educação para que seja criado coisa que eu fiz em 2011 e coisa que eu refiz agora. A Universidade Federal Rural, a Universidade Nordeste do Estado não irá incorporar a UFRA. A UFRA é uma conquista de Capanema, que quinta-feira iremos fazer aula inaugural aqui, vai continuar em Capanema e nós vamos lutar para que venham outras coisas para Capanema. É essa a nossa luta. Então, eu acredito que agora, foi até bom isso, ter acontecido isso, que eu acho que mexeu com todas as classes políticas, com todo mundo, com a Câmara de Vereadores, com os prefeitos da região, que todo mundo agora se una para a gente aprovar e ir ao MEC para batalhar a construção de trazer a Universidade do Nordeste do Estado para... O deputado federal esclareceu uma das maiores dúvidas dos munícipes de Capanema, afirmando que a escolha da cidade que poderá sediar a Universidade não depende de força política. A escolha é do Ministério da Educação e os critérios são técnicos. Mas a decisão é do MEC. A decisão da escolha da Universidade, o local onde será, ela é técnica, exclusivamente técnica. O parlamentar, o prefeito, seja ele quem for, que disser que vai ser em tal lugar, não está, no mínimo, não tendo conhecimento de como se forma uma universidade. Quem define onde será a universidade é o Ministério da Educação por critérios técnicos. Se fala aqui em Bragança, se fala em Capanema, e se o MEC achar que é em Salinas? Se o MEC achar que é em Castanhal? Então nós temos que ter responsabilidade com o que nós falamos. Nós queremos a universidade, se ela for implantada em Capanema, Bragança vai ser beneficiada. Se ela for implantada em Bragança, Capanema vai ser beneficiada. O que nós queremos é que isso venha para a nossa região. Não fique só no oeste do Pará, não fique só no sul do Pará, que a gente aqui na região Nordeste, nós que somos da região Nordeste, somos filhos dessa região, queremos que essa universidade venha a ser instalada na nossa região. É essa a luta de todos. Então, deputado, mais uma vez o senhor reafirma o seu compromisso com a sociedade em continuar lutando para trazer melhorias para o ensino superior aqui da região. Claro, a minha luta é de transformar toda a nossa região num polo de educação, não só de nível superior, mas de todos os níveis. É essa a nossa luta. Eu quero dizer à população de Capanema, que a nossa luta vai continuar, e meu compromisso com o povo de Capanema vai continuar, para a gente continuar trazendo recursos de Brasília, desse recurso beneficiar toda a população, não só de Capanema, como da região. É, gente, a palavra é exatamente essa. A luta continua. As últimas informações que o MEC anulou, esse projeto que solicitava, que pedia, que indicava a criação da nova universidade aqui na região Nordeste do Pará, mas os nossos representantes políticos continuam na luta. O objetivo é trazer melhorias para o ensino superior aqui na nossa região. Então, a luta deles continua, com certeza, para trazer a criação. E muito já se falou sobre a universidade e vários assuntos, inclusive, eu estava até recentemente analisando alguns sites aí. Desde 2011, temos informações de que professores de Bragança já solicitavam a criação da Universidade do Nordeste do Pará. Próprios vereadores aqui de Capanema também já solicitaram a criação. E agora, deputados, senadores aí também lutando pela criação. O que nós queremos é melhorias, com certeza. Independente de quem está trazendo, de quem está lutando agora, nós também precisamos ter muito cuidado com as informações que ainda virão. Até porque, brevemente, virá o tempo das eleições. E, com certeza, tem muita gente que vai querer puxar areia para o seu caminhão. Então, nós também precisamos estar de olhos abertos. Eu quero desejar sucesso aos representantes políticos que lutam pelo bem do nosso povo, que possam, sim, trazer melhorias aqui para a nossa região. Mas, por enquanto, se jogou aí um balde de água fria no que se fala da UFNORP, a Universidade Federal do Nordeste do Pará. Mas a luta continua. Quem sabe, daqui a alguns anos, nós poderemos, sim, ter a instalação da Universidade, ou em Capanema, ou em Bragança, ou em Salinas. É importante que venha aqui para a nossa região. Claro que nós queríamos, sim, que viesse para Capanema. Mas, se não puder ser em Capanema, porque o critério é técnico e a escolha é do MEC, mas, vindo para a região, com certeza, já estará beneficiando todos nós. Mas vamos agora falar de promoção. Nosso tempo está correndo e o Toninho vai colocar aí na tela do SBT as promoções da loja Marilar. Pode rodar. Abril é o mês que a Marilar abre seu coração com as melhores ofertas. Refrigerador Eletrolux RE31, uma mais nove de R$112,30. Estofados Rocha Texas ou Macario Safira, três e dois lugares, uma mais nove de R$56,00. Colchão Topazio T60, Ouro Super, uma mais nove de R$75,00. Rupelo Demobile Clean, seis portas e três gavetas, uma mais nove de R$48,20. Marilar, a loja do seu coração. Eu estou indo para um breve intervalo comercial, mas você não pode perder o terceiro e último bloco do seu Capanema agora, onde nós iremos mostrar os melhores momentos do torneio Mario Po, da disputa entre Salinas e Capanema. Imperdível, hein? Nós voltamos já já. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto